E voltando agora para o nosso segundo bloco, José Jorge, você estava falando dessa sua experiência de descobrir-se negro. Pois é, foi muito importante, foi fundamental, porque, para o bem e para o mal, para o mal porque você descobre aterrorizado as desigualdades cumulativas, como se diz em sociologia, que pesam sobre a sua descendência. Mas, por outro lado, você passa a entender o que elas são, o que elas significam, e, por consequência, se sente mais forte, mais preparado. E para o bem, porque foi uma descompressão, do ponto de vista psicológico, psíquico, psicoanalítico, uma libertação do eu, se sentir um cidadão planetário, sem mais os grilhões da inferioridade, essa coisa toda. E, até mesmo, do ponto de vista da história, acabou tendo uma importância muito importante, muito séria, crucial, eu diria, por um historiográfico também. Uma coisa importante, uma coisa que desperta a nossa curiosidade nessa sua carreira toda como historiador, é a poesia. Onde é que aparece, então, o poeta do José Jorge Siqueira? Pois é, Carlos. É um negócio latente, não é? Eu estava ali, rondando. A musicalidade eu vivia até antes da poesia. Sempre existiu. Minha mãe cantava, cantarolava. Ela chegou a ser regida pelo Vila Lobos, no estádio do Baixo da Gama. E eu captava aquilo, eu sempre cantei, desde garoto mesmo. E a poesia veio por ali e tal, comecei. As decepções da vida profissional também. Essa coisa do tornar-se negro, como se diz, é um momento de choque, é um momento de revolução interna. E acho que veio daí, um pouco, em boa medida, essa coisa da poesia. E acabei publicando. Sarapuí, lá, o Velho Rio, onde eu me banhei, onde eu joguei muito futebol, e tudo mais. Mas já um historiador. Foi bom não ter sido levado pela poesia, pela música, definitivamente, na adolescência e quando um jovem adulto, porque isso não me teria dado a cultura que a história veio me dar. E talvez tivesse tido muito mais problemas. A própria poesia, portanto, veio a tremar da história. Eu busco a dimensão poética da história hoje. Estou com um livrinho no prévo, chamado Bantuguês. Você tem algum poema que você possa recitar para a gente? Olha, Paios. Negro Sou, filho de Orixá, de Tupã, do Senhor do Banfim, das cataratas do Nilo, entre do Lígia, mistura de barro e floresta amazônica. Traga em minha cena o aparecimento do homem. o tambor, a gazela, pirâmides, o féu do açúcar, a cruz e a espada. Atravessam meu coração os bacos negrenhos. Mas de mim não falarão a negra flor, as pedras do cais, os profetas de Congonhas. Mais ou menos assim. Muito bom. Muito bom. Você tem trabalhado numa série de instituições de ensino superior, já mencionou, a Cândido Mendes, a Universidade Federal do Maranhão, a Sousa Marques, mas você é membro de uma associação muito importante que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, com sede na Argentina. como é que ia fazer parte dessa organização tão afamada? Pois é. Essa eu vou dizer sinceramente, uma coisa até meio que... Passei por ali, mas não foi muito rica a experiência por ali, não. Eu fui a convite do Jacques Badescu, ele tinha assumido lá uma diretoria, uma vice-presidência, uma coisa assim. no momento em que a presidência dessa instituição passava para o brasileiro, o Clóvis Brigagão. Isso tudo veio, portanto, ali via o afroasiático, daquela equipe do afroasiático. E eu fiquei entusiasmado com o convite e tudo mais. na UERJ, nos reuníamos na UERJ e tal, logo procuramos montar projetos que alavancassem os estudos referentes à nossa questão do Brasil, para levar adiante no âmbito da instituição, mas aquilo não andou muito, não. A instituição holandesa que financiava a instituição um ano depois, seis meses, oito meses depois, cortou a erva, o Brigagão foi demitido, etc. De maneiras que aquilo ali não me acrescentou grandes coisas, não. Quando a pessoa começou a abordar a questão racial da maneira profunda como você tem feito, ainda havia muita resistência a isso. Isso parece ter melhorado ao longo do tempo. hoje estamos numa situação, digamos, mais favorável. Como é que você avalia isso? Com certeza. O próprio doutorado foi uma via cruz. Porque eu escolheram justamente a questão racial como tema de estudo. A escolha do tema já foi mal vista, aceita, mas você vê que sem entusiasmo por conta do orientador, por conta do orientador, cursar as disciplinas, já com esse viés de perspectiva de tese, foi um problema, tive que ter muito jogo de cintura para não ser bombardeado. essa que foi a verdade. E por gente que, na verdade, não estava com essa bola toda do ponto de vista historiador, do ponto de vista de erudição historiográfica. E foi um... O doutorado foi um corte, eu dou um dobrado ali para que eles não me cortassem as asas antes do tempo. mas consegui foi uma coisa interessantíssima, interessantíssima, porque lá pelas tantas, entre Orfeu e Xangô, você imagina que aí vem... Aí é quase como uma peça, por aí vem, lá pelas tantas, a cultura. E... sobre uma nova consciência que eu imagino que tenha ocorrido no período, 44, teatro experimental do negro, 68, um ano que não terminou. Então, lá pelas tantas, a perspectiva da estética negra, e ali, consequentemente, teatro experimental. No finalzinho da elaboração da tese me representa no teatro municipal Orfeu, da Conceição, a peça do... que o Tei, o Teatro experimental do livro, estreava lá atrás, por exemplo, pelo ministro, aquela coisa toda, foi uma maravilha aquilo, e eu fui convidado no teatro, aí eu, o municipal, ver aquela peça, uma ventilha, essa coisa toda, teve coisas muito interessantes também, o saldo foi extremamente positivo, e publicou pela pauta, eu acredito que esteja esgotada a tese entre Orfeu e Shankor. Eu gostaria de dizer, a essa altura, aliás, minha mãe, a Regina Lúcia já esteve no dia da defesa de tese para a Luiz Fink da APJ, e eu ali já reiniciava a participação do Camonglé, a tradição dos Oixás, uma coisa muito bonita isso também, também vem junto, com essa emancipação, essa coisa toda da cultura, se reencontrar culturalmente, hoje tem o cargo, inclusive o bombar, chegou no Axel Popojá, no Rio de Janeiro. Quando fizemos a graduação, nas diferentes áreas em que fizemos, nós éramos pouquíssimos negros na universidade, e hoje o número se expandiu muito, e a gente, você vivenciou isso dando aula lá para aquela turma no IFIX, o que você sente dessa transformação? Ah, mas foi uma experiência muito boa, aquela paz, foi uma volta por cima, me deram, eu voltei ao OPRJ, depois de ter passado aquele perrengue todo, na terra de doutorado, para oferecer uma disciplina após graduandos, lá dentro, amestrandos e doutorandos, porque eu já era um pesquisador sênior, foi uma coisa muito interessante, olha, na pós-graduação, com oito alunos a turma está cheia, deu 31, tinha alunos de todas as pós-graduações do Rio de Janeiro, na Rádio Humanas, e alunos brilhantes como você, como o Jacques, Tadescini, ouviu? Olha, aquilo foi uma experiência, foi a volta por cima, eu realmente me senti honrado, todas as vicissitudes, porque passei na vida acadêmica, algumas sérias, não dá tempo de contar aqui, mas algumas graves, quase que derrubadas, experiência traumática na Fluminense, eu ali lavei, lavei a alva, onde teve sete. O Filó, inclusive, registrou a última, uma das aulas do Petrônio Domingos com o Flávio Gomes, exatamente para mostrar aquele, o número de negros presentes ali. Então, uma última e curta palavra sua que eu queria no finalzinho agora, como é que você está vendo essa situação com o retrocesso político, mas, de qualquer forma, com avanços na questão, na área da questão racial? a questão racial é irreversível, está na agenda política e cultural do país, não tem mais retorno, o nosso único destino é vencer, não há outra alternativa, o país não pode se resolver sem resolver minimamente a questão do negro, leia-se, a questão da maioria democrática do país desde a colônia. Muito obrigado, Zé Jorge, uma participação muito boa, você enriqueceu bastante o nosso programa. Olha, não tenho palavras, não é? É uma honra imensa estar aqui participando desse trabalho maravilhoso, que eu acompanho do Kultner. Um abraço forte. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri